O vereador de Santa Fé, Vanderlei Pereira Jardim, de 48 anos, e sua esposa, Nauzira Gomes de Lima Jardim, 45, morreram em um acidente de trânsito na PR317 em Iguaraçu, na tarde de sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o casal retornava de Maringá para Santa Fé, quando o veículo no qual viajavam se envolveu em uma colisão frontal nas proximidades do condomínio Alphaville. Testemunhas relataram que a Pajero do casal rodou na pista antes de invadir o sentido contrário e bater frontalmente com o caminhão Scania Placas de Maringá, carregado com argamassa, que trafegava no sentido Amaringá. Após a batida, o veículo foi arrastado por cerca de 80 metros. O casal morreu na hora. O motorista do caminhão nada sofreu. Segundo a PR3, quem dirigia a Pajero era a esposa do vereador. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Maringá e foram velados na tarde de sábado na cidade de Santa Fé. O prefeito do município decretou o luto oficial de três dias. O prefeito do município decretou o luto oficial de Maringá e foram velados na cidade de Santa Fé. O prefeito do município decretou o luto oficial de Maringá e foi abriu. O prefeito do município decretou o luto oficial de Maringá e foi abriu.